Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça, coisas que a gente se esquece de dizer, pra vestir o vento, vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer, na canção do vento, não se canção de voar, voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol 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 na cabeça, Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça